Música Música Samuel contra Rian Se prepara Samuel A torcida de Recife com ele Bateu Samuel bateu E o gol Música Música Cândido movimenta de um lado para o outro Samuel na perna esquerda Bateu Gol Do esporte Música 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 Francisco Samuel domina Partida de fora Música Música Francisco Samuel Pai da pinta Levantou a cabeça Música Música E sofreu a falta Música Francisco Samuel Tem a passagem do Ferrandinho Prefere encarar a marcação Música 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 Francisco Samuel recupera Vem descendo leão Música Vem descendo leão Passa ali Passa ali Francisco Samuel Música 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 Fica rasgando bem aí o Francisco Samuel E tem um avesso lateral Música Música Francisco Samuel Na moral Apastou Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri